Olá, meninas! Então, voltei pra mostrar pra vocês como fazer esse lindo tapete, tá? Eu já tinha gravado um vídeo mostrando um tapete, tá bom? E aí eu falei que quando eu terminasse o restante, porque é um jogo de banheiro, então são três peças, que quando eu fosse terminar o restante, eu ia voltar pra mostrar pra vocês como fazer, tá? Então, eu já fiz mais um tapete, eu já tô com dois tapetes desse aqui, e eu deixei somente a tampa do vaso pra mostrar pra vocês, tá? Ó, vou mostrar a tampa do vaso pra vocês. Olha, a minha tampa do vaso já está aqui, eu já fiz o risco, o risco não precisa ser certinho, eu risquei ele com o giz, tá? Como vocês estão vendo aqui, não precisa ser exatamente certinho, isso aí é a mesma medida, né? Até passei um pouquinho, não tem problema não, só voltar. Ó, vou botando aqui, ó, botando aí aqui, meu retrocesso, tá? Não posso esquecer, e vou botando aqui em cima da costura e vou passando. Começa sempre pelas beiradas, tá bom? Pra não se enrolar. Aí, o que que eu faço? Eu faço primeiro essas duas partes bege, encho esse quadradozinho aqui, aí eu vou encher esse lado aqui e esse lado aqui com bege, e depois esse aqui e esse aqui com preto, tá? E o meio é com esse... Com esse cor de abóbora. A gente tá fazendo aqui a segunda parte, que já é com o preto, tá? Olha, o meu pretinho também já tá tudo cortadinho, tá? Os pedacinhos, tá? Aqui a minha cheirinha, que é o charme do tapete, tá bom? Então, já tá tudo cortadinho, olha. Então, eu vou começar aqui a fazer o pretinho, sempre começando aqui, ó, em cima da barinha, tá bom? Aí, aqui tá ficando um espacozinho aqui, daqui pra cá, que é onde vai... Que eu vou terminar de fechar ele todinho com a outra cor, que é o cor de abóbora. Aqui é preto e aqui também é preto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Começar aqui. Tá aqui o meu retrocesso. Fazer aqui o meu retrocesso. E aí, eu vou, olha, colocando aqui o meu espanhinho. Boto aqui, boto aqui. Vou botando assim, porque aí adianta, entendeu? Pegando, vai adiantando. Eu boto a mão em cima, pra poder prender, pra ele não sair do lugar. Vou colocando, ó. Ó, cheguei aqui, desço a minha agulha, pra não sair do lugar, tá? E agora, eu vou aqui, em cima desse risco. E depois, eu vou preencher o meio. Ó, tá? Depois, eu vou preencher o meio. Preencher o meio aqui, ó. Tá vendo? Vou botar aqui, ó, a minha tirinha, ó. Ó, pra cima. Ó, descer a minha agulha, aí eu volto. Agora, eu vou pro meio. Olha. Tá vendo? Agora, eu vou trabalhar esse meio aqui, tá? Pegando aí, o meu espaninho, e vou colocando. Ó. 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 Como é que é? Tá vendo? Eu vou fechando o meu meio, ó. Voltei, tá? Eu vou fechando o meu meiozinho, até eu chegar aqui no meu miolinho. Olha, eu já fiz aqui, ó. Já fiz a parte preta, as duas. Já fiz as duas partes bege, tá? Então, aqui, agora eu vou fazer essa cor aqui, tá? Vou passar ela todinha aqui em volta, ó. Vou vir em volta dela todinha, tá bom? Pra gente poder terminar o nosso tapete, ó. Aqui a minha tirinha cortadinha. Aí, eu venho aqui, ó, em cima da bainha. Começando sempre pela bainha, tá? Ó. Vou fazer aqui o meu retrocesso. Vou tirar daqui, pra não atrapalhar. Ó. E aí, eu faço assim, ó. Ó. Boto. Olha. E assim eu vou, olha. E volta dele todinho, tá? Tô fazendo assim, porque eu cortei junto. E aí, ele gruda um no outro, né? Então, vou fazer assim, pra eu poder soltar um do outro, ó. Tá vendo, ó? Cheguei aqui na minha viradinha. Tá? E agora eu vou, olha, só. Fazendo assim, ó. Boto um do ladinho do outro, tá vendo? Ó. E aí, eu vou jogando esse aqui pra cá. E vou colocando o meu, tá? Olha como vocês estão vendo, tá bom? Vê como é que vai dando já um, já vai dando já outro, outro tchan, né? Já vai dando outra vida, outra cara. Por que que eu falei? Não joga os retalhozinhos fora. Por quê? Porque com os retalhos, você faz tapete. E fica bonito. Você tanto pode fazer pra você, tá? Você tanto pode fazer pra você, como você também pode fazer pra dar de presente. Você pode fazer pra vender. E eu faço pra vender, né? Eu faço pra vender esse tapete aqui. Depois eu boto ele, tiro a foto dele, jogo no meu WhatsApp. Logo aparece uma... Uma das minhas clientes pra comprar. Trabalho muito com jogo de banheiro, jogo de cozinha. Entendeu? Ó. Já tô aqui, ó. Em cima aqui da... Da bainha. Como eu falei, ele não precisa ficar certinho. Entendeu? Ah, mesmo tanto que ficou do preto, de um lado tem que ficar do outro. Não, não precisa. Não precisa porque o nome desse tapete já diz tudo. É maluco. Então, não precisa ter regras. Tá bom? Tá bom? Marquei ele com o meu giz. Ó. Tô indo. Já tá dando já um... Uma outra cara ao nosso tapete. Tá? Tá bom? Oi, meninas. Então, olha. Já terminei aqui, tá? Nosso tapete. Tá bom? Porém, agora eu vou colocar aqui aquela parte de trás da tampa do vaso, ó. Ela ainda tá solta. Eu prendi aqui com o alfinete, olha. Tá vendo, ó, como é que fica? Tá? Olha. E agora eu faço assim, ó. Eu já tenho um outro vídeo aí, onde eu ensino, tá? A colocar aqui essa parte de trás aqui da tampa do vaso, olha. Eu dobro assim pra dentro, tá? Ó, dobro pra dentro. Aí, vem aqui, ó. Ó. Comecinho. Aí, aqui eu dou um retrocesso. E vou botando ela pra dentro, olha. Eu vou dobrando assim, ó. Olha. E vou passando a costura, ó. Tá? Vou dobrando e vou passando aqui a minha costura. Até chegar lá no finalzinho. Tá bom? Então, é assim que eu faço a minha, a tampa do vaso. É assim que eu coloco. Começar aqui pra vocês verem. Aí, o que que eu faço? Aí, eu venho aqui, ó. Já dobrei ela pra dentro aqui. Aí, aqui eu venho, olha. E acho aqui, é onde eu passei a minha primeira costura. Olha. Aqui é a minha primeira costura que eu fui passando em cima da minha bainha. Ó. Em cima da minha bainha, tá? Aí, o que que acontece? Eu abro. E aí, eu venho passando a costura aqui na beiradinha. E ao mesmo tempo, eu vou prendendo aqui a parte de trás. Tá? Aqui o retrocesso. Aqui o retrocesso, pra não correr o risco de soltar, tá? Esse é um jogo de banheiro com três peças. Eu... Eu pensei até que eu ia pôr ele no WhatsApp. Tirar a foto dele e botar no WhatsApp. Porque eu vendo pelo WhatsApp. Eu tenho minhas clientelas já, minhas clientes já fixam já pelo WhatsApp. Mas, nem precisou, porque... Eu já vendi ele. Já tá vendido. Ainda nem terminei ele. Tô terminando ele agora, né? Mas, ele já tá vendido. Então, não deu nem pra mim poder... Postar ele no WhatsApp. Eu vou tirar a foto, vou mandar pras meninas. Vou mandar pra elas, só pra elas verem. Ver se elas... Se alguma delas querem. Pra mim poder tá fazendo o outro. Tá vendo, ó? E assim eu vou até terminar, ó. Passando aqui a minha costura, ó. Vendo aqui, eu já prendi, ó. Já tá preso. Ó. Tá? Ó. Já prendi aqui na pontinha. E eu já tô aqui. Daqui a pouco eu termino aqui. E eu já tô aqui.